Boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, o professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Vamos falar hoje sobre produção textual e interpretação textual, tá certo, nono ano? Vamos iniciar o nosso terceiro capítulo do nosso livro de português, livro grosso, tá bom? Temos muito conteúdo aí para ser aportado, muita coisa legal, muita coisa interessante, tá? Essa semana aí vai ser uma semana bem corrida, né? A correção das provas, logo, logo estaremos lançando aqui no nosso site, no nosso canal do YouTube, toda a nossa proposta aqui, né? Todas as provas, a correção, a revisão dos conteúdos, a resolução, enfim. Vamos fazer aí uma análise de toda a prova e das provas que seguirão também, beleza? Bom, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos dar início ao terceiro capítulo do livro, tá? No nosso segundo capítulo ainda faltaram algumas atividades, mas que não julgam-se necessárias, pois nós já realizamos algumas atividades sobre aquele tópico, que é o conto psicológico, né? Conto psicológico, a gente já realizou algumas atividades, as atividades que realizamos foram suficientes para cumprir a necessidade de estudar esse gênero. Então, vamos passar para o terceiro capítulo, onde vamos trabalhar um outro gênero textual. Isso mesmo, no capítulo 3, vamos trabalhar um outro gênero, que é a literatura, o rap, né? Literatura, poesia pentecorânea e rap. Como vocês sabem, esse livro, ele está também associado com um livro de gêneros textuais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando um gênero no outro livro, também estamos trabalhando o mesmo gênero nesse livro, tá bom? Então, só que esse daqui a gente trabalha mais a questão da interpretação textual, já no outro a gente trabalha apenas o gênero em si, beleza? Peço que vocês abram seus livros na página 116, o livro grosso de português na página 116, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o cabeçalho aqui da nossa escola. Página 116. E aí Ok, pessoal. Página 116, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já no início aqui, ele faz alguns questionamentos, tá bom? O que estudaremos nesse capítulo? Características e funções da poesia contemporânea do rap, pronomes relativos, orações subordinadas adjetivas, pontuação das orações subordinadas adjetivas. Só que nesse caso aqui, não estudaremos isso agora. Como acordado em sala, nós deixaremos a trabalhar as orações subordinadas no final do ano letivo, tá bom? Considerando que a necessidade maior agora de vocês é trabalhar as classes gramáticas, beleza? Então, essas orações subordinadas, nós iremos analisar no final do ano. Tanto é que nós já passamos várias análises linguísticas, não sei se vocês perceberam, mas existem vários tópicos onde trabalhamos a análise linguística, mas nós pulamos, porque nós combinamos que iremos ver a perencação com o final do nosso ano letivo. Tá bom? Então, vamos lá. Caracterizamos gênero. Vocês já conhecem as características da poesia contemporânea. Nós já estudamos isso em sala de aula, mas vamos dar uma relida aqui, né? A literatura contemporânea é a manifestação que classifica os autores e as obras que dialogam com o presente, marcadas pela ousadia de seus experimentos e pelas estruturas estéticas em divergência com tradições anteriores. Portanto, o termo contemporâneo apresenta uma natureza fluida, visto que, em variados momentos da linha do tempo da história da arte, essa categorização foi usada para se referir a artistas que dialogavam com as suas respectivas gerações. Nesse capítulo, estudaremos a poesia contemporânea e o récord. Conhecimentos prévios. Durante a sua trajetória escolar, você teve contato com obras literárias de diversas épocas e estilos. Muitas delas classificadas como clássicas, outras como contemporâneas. O que você entende por esses conceitos? Então, o que vocês entendem, pessoal, como literatura clássica e contemporânea? O que é que vocês entendem aí? Só esses dois termos. Bem, pessoal, literatura clássica são aquelas um pouco mais arcaicas. Machado e Assis, Clarice do Espectro, são aquelas que retém as características tradicionais da literatura. Já as contemporâneas são as mais recentes, as mais comuns, as mais modernas. São as literaturas que têm tomado espaço agora no mundo literário. Que tipo de produção literária você imagina que irá encontrar ao ler uma obra dita contemporânea? Ou seja, pessoal, ao lermos, ao trabalharmos as obras contemporâneas, ou seja, mais atuais, quais tipos de produção literária vocês esperam encontrar? Ou seja, que tipo de literatura vocês esperam encontrar quando nós lermos aí essas produções mais contemporâneas? O que é que vocês esperam aí? Bem, é uma resposta pessoal, mas normalmente a gente espera encontrar algum vocabulário um pouco mais simples, podemos falar assim, um pouco mais simples, obras com características mais recentes, que tratam de tópicos e temas mais recentes. Terceiro, nas atividades em sala que envolvem leitura, você prefere obras contemporâneas ou de outros estilos? Justifico com exemplos. Justifico com exemplos. Bem, particularmente, eu prefiro obras contemporâneas. Já vocês, talvez, gostem, talvez tenham um estilo mais clássico, um estilo mais contemporâneo. E por quê? Justifico com exemplos. Obras clássicas, como a Chá de Assis, o Alice Lispector, outros artistas literários. E obras mais recentes, a gente encontra artistas mais contemporâneos, que falam sobre tópicos mais abertos. Podem dizer assim, naquele tempo tudo se resumia ao romance e ao drama. Hoje, eles já abordam e abrangem diversos tópicos e categorias. É possível notar diferenças entre obras clássicas e contemporâneas? O que vocês acham? Sim, certamente há uma diferença entre as obras clássicas e as obras contemporâneas. As obras clássicas, como eu acabei de dizer, elas normalmente abordam tópicos mais dramaturgos. A maioria são mais dramaturgos. É drama e também mais questões relacionadas ao romance. Já as contemporâneas, como eu disse, não. Elas envolvem vários estilos, vários estilos e tópicos diversos. Tá bom? Quinto, você conhece algum poeta contemporâneo? Seus escritores favoritos se encaixariam nessa categoria? Sim, conheço. Mas meus escritores favoritos não se encaixam nessa categoria de poetas. Nem poetas, nem poetistas. Muito bom. Agora vamos lá. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo leia e ouça com atenção o texto proposto. Então vamos analisar essa imagem aí. E vamos realizar a interpretação. E vamos realizar a interpretação. Receita para um dálmata Soneto branco com bolinhas pretas Pegue um papel ou uma parede Ou algo que seja quase branco e bem vazio Amasse-o até que tome forma de um animal Focinho, corpo ou patas Em cada pata, ponha muitas unhas em sua boca Com os dentes Caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa Atrás, na bunda, ponha um fiapo nervoso Será seu rato? Pronto Ou quase Deixe-o lá fora e espere chover no anquim Agora dê grama ao bicho Se ele rejeitar, é dálmata Se comer e rugir, é uma vaca que pende Tem trânsito outra vez Focinho, definição dos vocábulos aqui Focinho, quarto salim Na cabeça de alguns mamíferos e peixes Compreende a boca e as ventas Fiapo O fio delgado, né? Um fiozinho Fio solto Nanquim é uma tinta preta que se usa em desenhos que vinha da China Tudo bem Vamos lá Vamos agora realizar a resposta dessas atividades, tá bom? Pessoal, nesse caso aqui As atividades já estão respondidas, tá? Como estamos introduzindo esse capítulo Eu já vou responder essas atividades com vocês Não vamos ter uma atividade para responder agora Eu já vou responder essas atividades com vocês, tá bom? Ó, primeiro O poema que acabamos de ler possui os aspectos estilísticos de um soneto Entretanto, é possível notar algumas diferenças entre o estudo do autor e a escrita tradicional Seja a diferença entre o poema de Durvier e a estrutura de um soneto clássico Basicamente, apesar da presença tradicional de dois quartos e dois terceiros Essa estrutura é subvertida pela ausência de rimas nos finais dos versos Divergência que se intensifica por meio da quebra dos versos As ideias se finalizam ali em seguintes Basicamente, a diferença entre o estilo desse autor e a escrita tradicional de poemas e poesias É que nesse poema aí a gente percebe que o autor, do Durvier, ele não utiliza a clássica rima Os poemas normalmente, especialmente os poemas clássicos, tradicionais Eles utilizam a rima como um recurso linguístico para melhorar a questão sonora do poema Nesse caso aí ele não utiliza a rima Além disso, ele tem a quebra dos versos, né? Que é o quê? Justamente ele realizar essa mudança de um verso para o outro A gente já estudou o poema e a gente sabe que o poema ele é dividido em estrofes e versos As estrofes são cada bloquinho daquele E os versos são as linhas que cada bloquinho daquele a compreende, tá bom? Vamos lá, segundo O título do poema sugere um diálogo entre gêneros, o poema e a receita Recurso bastante utilizado entre escritores contemporâneos Como essa combinação de gêneros é trabalhada no poema de Durvier? Ao agregar elementos de uma receita ao seu poema e relacionados à criação surreal de um dálmata O autor estabelece uma carga descontraída no texto Tornando visível a sua intenção de sugerir significados simples e diretos ao poema Sem maiores reflexões acerca de sentimentos e angústias tradicionais do gênero poema Ok? Na temática do poema, é notável a ausência de uma crítica social ou mensagem reflexiva De que modo a falta desses elementos influencia a leitura do texto? Na temática do poema, é notável a ausência de uma crítica social ou mensagem reflexiva De que modo a falta desses elementos influencia a leitura do texto? Ok pessoal, normalmente a gente tem uma crítica social ou mensagem reflexiva em um poema Todo poema ele traz alguma reflexão Seja é uma reflexão pessoal, profissional, ética, moral, espiritual, enfim Nesse caso aí a gente percebe que ele, esse poema não tem Ele não traz nenhuma crítica, ele não traz nenhuma mensagem reflexiva É um poema que nós podemos considerar pouco Um poema pouco, onde não temos aí nenhum fim comunicacional Ou seja, o que é que ele quis trazer, o que é que isso quis dizer Ou como é que isso influencia no texto Como a gente vê aqui, pode-se interpretar a ausência do sentimentalismo Como essas novas paradigmas para o gênero do poema Ou seja, é como se estivéssemos criando uma nova forma de realizar poemas e poesias E poetizar, porque normalmente essa é a característica padrão do poema Eles trazem uma reflexão e trazem algum tipo de ensinamento Ou até mesmo uma crítica Quando nós não fazemos isso, é capaz de até nem entendermos isso como um poema Então talvez a intenção desse artista aí, do autor Seja não, na verdade, seja criar um novo paradigma Ou seja, criar novas características ao gênero do poema É como se ele estivesse desconstruindo aqueles padrões Que foram estabelecidos ali pelos escritores e veitores E estivessem recriando-os, ou seja, atribuindo novas formas Atribuindo novas formas de realizar um poema Talvez seja essa a intenção do autor Vamos para o quarto agora Não sem sentido em tradução livre do inglês É um elemento usado na literatura para caracterizar situações Em que há falta de coerência e fidelidade com a lógica do mundo real Se tiver versos do poema em que esse aspecto é trabalhado pelo autor Ou seja, em que parte do texto desse poema A gente percebe a presença do não sem Ou seja, de alguma parte E não apresenta significado coerente ou fiel A lógica do texto Vamos lá A gente tem essa parte aqui E vocês poderão citar esses versos aqui Deixe-o lá fora e espere chover não que Caso queira, pinta o focinho de qualquer cor que pareça rosa Ou seja, é um texto que não tem coerência com o mundo real Tem lógica É um texto bobo O poema em si, ele é bobo Talvez essa tenha sido a intenção do autor com esse texto É trazer justamente novas características Ao gênero textual Poesia Poesia contemporânea É um texto bobo É um gênero Ele trabalhou esse texto de forma mais infantilizada Não traz nenhuma reflexão E não traz nenhuma contribuição social ou moral Vamos agora para o quinto Temos aqui esses quesitos Quinto quesito Os poetas contemporâneos costumam optar pelo antilirismo Para a sua herdade do estilo poema-piada do modernismo brasileiro Analise o tom humorístico do poema E cite aspectos que contribuem para torná-lo um texto descontraído e divertido Então vocês vão analisar esse texto E vocês vão citar alguns aspectos que ajudam Na transformação desse texto em algo mais descontraído E algo mais divertido Ou seja, algo mais humorístico Uma das coisas é que ele utiliza algumas palavras Como, por exemplo, bunda Normalmente a gente não vê essa palavra O vocábulo que ele usa, uma parte do corpo A gente também percebe que ele traz alguns ensinamentos Podem dizer assim, né? Não vão agregar em nada na vida A forma como ele articula o texto dele E também, claro, o tópico Sobre o que o gênero trata Algo muito bobo Então, isso contribui para deixar o texto mais descontraído E mais divertido Atribui essas características ao texto Tá bom? Mas aí vocês também podem escolher outras características Tá, gente? Não só existem essas não Sexto Cinto características do gênero receita Que podemos encontrar na estrutura do poema E dê exemplos diversos em que esses aspectos aparecem em destaque Tá bom? Ó, normalmente no gênero receita A gente tem a presença dos versos imperativos Onde ele dá uma ordem Bote isso, bote aquilo Coloque isso, coloque aquilo E também, normalmente, ele é separado em parágrafos, né? A gente vai colocando um parágrafo e um verso para cada instrução Então, são algumas das características similares entre a receita e o poema Diferentemente dos poemas mais tradicionais Receita para o talma está possuindo o segundo título Soneto branco com bolinhas pretas Nesse título alternativo Percebemos um jogo de sentidos Que está usado pelos adjetivos usados Para descrever o produto da receita Com qual trecho esse poema Com qual trecho do poema Esse jogo semântico se relaciona? Ok, pessoal A sugestão de resposta para vocês é que O poema pode acabar com duas possibilidades A dama da uma vata Ambos animais brancos com bolinhas pretas Como sugere o segundo título Sendo assim, o segundo título seria uma referência A possibilidade da receita ter mais de um resultado E outro Pesquise Outros autores Que assim como o Gregório do Vivier Utilizaram como base a estrutura do gênero receita Em suas produções literais E compartilhe o poema escolhido com seus colegas e professor Ok Muito bom, pessoal Essa atividade aí Vocês vão pesquisar em casa Essa atividade para casa, tá bom? Na próxima aula a gente vai realizar essa atividade aí Vocês vão pesquisar alguns autores Que utilizam os gêneros textuais Para isso vocês vão precisar realizar uma pesquisa literária Uma pesquisa dos artistas literários Para que vocês consigam encontrar Artistas que retenham essas características Tá bom? Bom Mas ó Fizemos aqui a análise desse poema dele Que utiliza como característica o gênero receita Na próxima aula a gente vai continuar Nesse capítulo 3 Ainda falando sobre esse gênero, tá bom? Tem só uma última parte que eu gostaria de mostrar para vocês aqui Falando sobre a antologia Ó Há uma grande quantidade de antologias sendo publicadas Organizadas de acordo com temáticas e outros critérios específicos Como a faixa etária de seus autores E uma das publicações mais recentes se chama É agora como nunca Antologia incompleta da poesia brasileira E foi organizada pela cantora Adriana Calcanhoto E foi organizada pela cantora Adriana Calcanhoto Nela encontramos 41 poetas Nasce de 1973 e 1990 E poemas de temas e estudos variados Se vocês quiserem Vocês podem escanear o QR Code aí E observar alguns desses outros artistas literários Vai ajudar muito vocês nessa pesquisa que nós vamos fazer Tá bom, pessoal? Bom, gente Ó A gente iniciou aqui nosso capítulo Realizamos algumas atividades no nosso livro Tá bom? Próxima aula a gente votou Próxima aula não vai ter mais Porquinha não, viu? Vocês que vão responder as atividades Tá bom? Não vou deixar respondido para vocês Deixei respondido porque como é a introdução do nosso capítulo Eu queria explicar algumas coisinhas para vocês Beleza? Então, ó Fiquem com Deus Tenha uma ótima semana Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês podem ir comunicar Lá no prazer Que eu estou à disposição de vocês Tá bom? Teremos a nossa aula Com a correção da prova Tá bom? Especificando alguns erros Que vocês possam ter cometido Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus Tenha uma ótima semana Um bom descanso para vocês E nos vemos na nossa próxima aula Tá bom? Tchau, galera Boa semana para vocês Bom descanso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau